Então, gente, agora eu vou fazer uma torta salgada, tá? Com massa de salgadinho. Então, eu vou estar utilizando trigo, queijo ralado e manteiga, tá bom? E o recheio vai ser carne moída e queijo coalho, tá certo? Ó, gente, a carne moída tá aqui descongelando já no fogo. E o queijo tá ali ainda na geladeira, tá bom? Mas aí eu vou começar a fazer aqui logo a massa. E daqui a pouco eu mostro pra vocês. E aí E aí E aí E aí Pronto, gente. Aqui a massa já tá pronta, ó. Como vocês podem ver, tá bem soltinha, tá? Ó Tá bem molinha nesse ponto aqui, ó. Agora eu vou passar pra aqui, tá? Pegar a metade da massa. E agora eu vou espalhar. Pegar a mão um pouquinho, que a vasilha é grande. Então, gente, já coloquei a massa toda aqui. Agora eu vou fazendo isso, ó. Agora eu vou fazer só uma borda, tá bom? Pra ficar com a bordinha. Ó, já vai subindo a bordinha. Eu tenho que ir ajeitando aqui. Então, gente, ficou assim, ó. Já fiz essa borda, como vocês podem ver, tá? Agora eu vou preparar a tampa, tá certo? Que é depois que tiver pronta a carne, aí eu vou fazer a tampa. Mas eu vou deixar a massa pronta já aqui nessa vasilha aqui, tá? Agora eu vou botar o restante do trigo pra fazer a tampa. Pronto, gente. É a tampa da empada. Do empadão, no caso, né? Vai ser feita da mesma forma, tá? Com queijo alado, trigo, com manteiga. A única diferença vai ser que eu vou colocar... Aqui tem mais ou menos, gente, ó. Uma colher de sopa, como vocês podem ver, de fermento. Eu vou estar acrescentando aqui, ó. Aqui tem uma colherzinha de sopa. Agora eu vou misturar aqui, botar a manteiga e fazer da mesma forma, tá bom? Então, gente, já preparei aqui a carne moída. Aí eu tô com a massa aqui pronta. Eu tô com o queijo aqui. E a tampa aqui vai ser da torta salgada. Da torta salgada não, do empadão. Aí agora eu vou fazer a montagem pra mostrar pra vocês. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí? Se inscreva no canal. 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 Não pode comer...